Oi amigos do canal Nozes em Foz, aqui é Leandro Tambelho, estou no espaço de decoração e design de interiores e para os arquitetos, os decoradores que gostam de peças sofisticadas, o pessoal que vai se casar, querem peças bonitas, vocês vão encontrar peças lindíssimas e com desconto na Monalisa, tem jogos a partir de 45% de desconto, olha que peças lindas, estão vendo? Então venham para a Monalisa vocês também, vocês que querem presentear a família, um casamento, uma festa, vocês vão encontrar peças lindíssimas de decoração na Monalisa, uma referência no Paraguai em decoração, perfumaria, moda, olha só que lindo, 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 olha essa mesa gente, linda né não? Então deixa esse like, compartilha o vídeo, venham para a Monalisa vocês também, uma festa só dedicada aos produtos de casa, então venham para cá.